Nome de santo, nome de bairro, denominação representativa para 2036 moradores. Estamos falando de São Geraldo, nome de um dos principais bairros de Juí e que possui uma das maiores coletâneas de informações históricas e dados concentrados no Museu Antropológico Diretor Pestana. São Geraldo também virou nome de igreja, que é famosa por contar a história de Juí com a chegada dos primeiros freis capuchinhos. Eu cheguei a conhecer esse bairro, inclusive toda a cidade, no ano 1951 e 1952 quando vim estudar aqui o segundo grau, vindo de Flores da Cunha. Depois, em 1952, saí para Marau, Garibaldi, Porto Alegre, passei 20 anos, Goiás, Mato Grosso. Agora voltei, há 9, 10 anos atrás estive aqui, mais uma temporada como sacerdote. E uma grande diferença não tem. Naquele tempo não havia igreja, não havia a EFA, não havia nem a faculdade, somente essa parte do seminário dos capuchinhos. Uma grande mudança. Naquele tempo chamava-se isso aqui, toda a cidade colmeia do trabalho. Nos documentos oficiais, a paróquia São Geraldo, também localizada no bairro, foi criada em 1952. Porque aqui no começo, essa gleba grande, todo esse mato lá por baixo, vários hectares, eram dos padres redenturistas, que vieram da Itália. E os padres redenturistas tinham São Geraldo como patrono. Ele aí muito valorizado, muitos devotos sobre São Geraldo. E como eles não podiam mais continuar aqui, pediram os capuchinhos, venderam essa gleba toda, os capuchinhos. Com o pedido que continuasse a devolução a São Geraldo. Senão nós teríamos colocado, claro, São Francisco e a rua aqui em São Francisco. Então o bairro pegou o nome de São Geraldo por causa da devolução a São Geraldo. Os dados do IBGE apontam 2.036 habitantes no bairro São Geraldo. Este número pode ser ainda maior se levarmos em consideração os universitários, que migram todos os anos de Ijuí. É por isso que o bairro São Geraldo possui um fator relevante para o desenvolvimento socioeconômico e cultural dos moradores de Ijuí. A instalação da FIDEME. Suas mediações hoje contam com prédios, pensões e é local de festas noturnas e de grande movimento à noite. Morador desde o surgimento da comunidade, o aposentado Armindo conta que viu o bairro crescer. Local onde há tempos havia um terreno irregular e que hoje funciona uma das maiores universidades do país. Vim com essa casa aqui, trouxe carroça para morar aqui lá. Então, São Geraldo, temos capuchinho aqui, é um tolador aí, né? Agora já outra coisa, já está calçamento, já está esfaltado, né? E o São Geraldo cada vez levanta mais, né? Cada vez. Ela nunca, nunca ficou baixa, sempre alta. Então, eu estou satisfeito, né? Que eu moro aqui. Os moradores daqui não precisam ir ao centro da cidade para fazer compras. A principal via, a Rua do Comércio, tem um forte centro comercial, várias agências bancárias e espaços destinados ao entretenimento. A diretora do museu, Estela Zambiasi, destaca a importância da boa localização do prédio para facilitar o acesso aos visitantes. Eu acredito que o museu, por estar localizado no bairro São Geraldo, ele tem muitas vantagens. Uma delas é por estar inserido nesse bairro universitário, próximo ao Nijuí, próximo à EFA, próximo à Escola São Geraldo, inclusive, que é uma escola que ela é muito assídua ao museu. Ela vem muito, ela participa bastante de todas as ações educativas que o museu realiza. E aqui, nesse local, também no bairro São Geraldo, a comunidade, ela é muito participativa. O bairro São Geraldo também recebe diariamente a comunidade juiense, que busca água, no Poço Artesiano, situado em frente à igreja. Mesmo com tantos pontos positivos, o bairro São Geraldo apresenta problemas que vieram do passado. O bosque ao lado era chamado o bosque dos capuchinhos e era o vale a couto dos drogados. Eles combinavam nas escolas de vir à noite se drogar ali. E depois iam, davam uma grande sede para os drogados e iam chupar as bergamotas de lá. Inclusive, eram nossos amigos, porque precisávamos de cativar aquelas pessoas. Se dessemos um trote para eles, ficávamos violentos. Então, tratar com carinho as pessoas, o que o amor não consegue, não há nada que consiga no mundo. Agora, não mais vão lá. Eles vão em qualquer lugar, aqui na frente, em toda a parte, se droguem. Isso é a tristeza da nossa juventude. Amanhã, dia 19, transcorre o dia de São Geraldo. Além de símbolo religioso, o nome remete também ao bairro do município. Hoje, marcado pelo progresso e por uma comunidade que se orgulha em viver e construir a sua vida neste local. Boa noite. Até a próxima edição do Jornal das Seis. Boa noite.